Fala famaia, tudo bem? Hoje eu vou cortar o cabelo Eu tô calvo, não, vou mostrar a situação Vocês acham que eu tô a brincar Não, olhe isso Não, olhe isso Eu não passei esse tempo aqui sem fazer nada Porque eu já sou vagabundo, então preciso Preparar alguns vídeos pra vocês reagirem também E vamos ver que corte eu vou fazer Eu quero dar a sua opinião também A pessoa entra na manhã e fala, qual é Speed? Speed é o meu cu Família, é o seguinte, vocês que são calvos também Qual corte de cabelo vocês mais gostam de fazer? Eu preciso saber isso porque eu tô nessa nova Caminhada Trabalhar com o Tigrinho que dá mais... É verdade, agora não, isso é sério Isso é sério Não, é que aconteceu É sério agora, me falaram sobre o Tigrinho Família, se eu fechar com o Tigrinho Vocês vão me cancelar Se eu fechar com o Tigrinho Vocês vão me apoiar Vocês vão me tirar dessa pobreza Porque é sério, não tá da manhã É muita tentação Se eu fechar com o Tigrinho Vocês vão continuar me seguir Eu vou falar, ah, subiu a cabeça Fecha com a porta esportiva Igual o Cariani Se eu fechar com a porta esportiva Igual o Cariani Vocês vão pensar que eu vendo drone É sério agora, agora é sério que eu vou falar Eu vi que cortar cabelo tá caro Um corte de cabelo tá 100 reais A 60 reais Tá caro Ah, mas Batista Você tem seguidor na internet E você tem dinheiro Tô duro Não, esse é como cortar o cabelo na tesoura Primeiro, esse vídeo nós não podemos assistir Eu não tenho esse cabelo grande assim Eu já cortei as laterais aqui do cabelo É, o cabelo tá top Só que em cima tá um pouco aqui Bagunçado ainda, né? Vamos corrigir aqui um pouco em cima Vamos ver como é que tá o meu também É, dele tá bagunçado Eita Eita Como dele tá bagunçado Ah Só agradece a Deus por ter cabelo Ah, quem tá caído Ah, quem não tem Eu achei que você ia terminar o projeto do Cariani E ia começar a fazer stand-up Ah O que que o c*** tem a ver com as casas? Gente, eu vou ser sincero O Maurício, o Merelli Ele também já me convidou pra fazer stand-up Mas eu não consigo Vocês falam Ah, você é muito engraçado Sabe quando o palhaço não se acha engraçado? É tipo isso Agora eu comecei a fazer live pra desabafar O que eu não falo na terapia Eu tô me falando em live Vocês fazem terapia? Eu preciso saber Eu preciso saber se eu não sou o último maluco Que em 2024 faz terapia Vocês fazem terapia? Sim, você que faz terapia A terapia te ajuda Tá vendo o cabelo agora Então o cabelo tá molhado ainda É bom Pra vocês cortarem em cima O cabelo um pouco molhado Mas como é que eu vou dividir a parte de cima Se eu nem tenho um Tá bom ver o vídeo errado Eu nesse cabelo tenho Maravilha, eu admiro muito o vídeo do Do Juarez Porque ele fala Como você quer se sentir hoje? Se eu lhe falar Eu quero me sentir como o Bredy Pitty Ele vai me deixar branco? Não vai, pô Então não me pergunte Fala, Bruno, tudo bem? É um prazer receber você aqui Vem de tão longe, né? São Jorge do Oeste do Paraná São Jorge do Oeste do Paraná E aí eu quero saber de você hoje, Bruno O que eu posso te ajudar? Dimei um pouco Às vezes a papada, né? Hum, vai diminuir a papada? Hum Então, é isso que eu tô vendo aqui Você tá usando a barba como se você tivesse ainda E você não tem Como assim não tem, se eu tô a ver? Meu, você quer ganhar dinheiro, tudo bem Mas não mente no outro Não mente, eu tô a ver Batista, é verdade que nego só come frango frito e melancia Ah, que isso, que isso, que isso Meu Meu, esse vosso estereotipo de que frito só come melancia e frango frito, tá errado Hum Tá errado O que você deseja sentir ao se olhar no espelho Olha, eu quero sentir confiança Sentir confiança pra sair pra algum lugar Quero me sentir bem Isso te incomoda quanto tempo, hein? Faz muito tempo, desde os 12, tenho 17 Tá bem com essas coisas, entradas aí, não tem como A calvície em você é genético, cara, né? Vem de família Esse cabelo comprido Foi pra cantar, esconder, meu amigo que tá o bicho Esse é o final Porra, meu Deus Isso, que isso? O maior calmo do mundo A piscina errada, velho Esse é a própria Mago, ela disse e junta pra lançar o filme no cinema Ó, família, desculpem, isso tudo é piada Tudo é, tudo é piada, não me proceda Eu consegui fazer com que o seu cabelo pareça ser mais cheio Não dando a sensação de comer os quatro capetes Vou com certeza, cara Tá com muito feliz? Muito feliz Vai falar no Sergio, é um foguete magro, mas Caraca Porra Não Caraca, porra, o que que é isso? Tá muito diferente Caramba, cara Nossa, a última vez que eu vi cheio assim Tinha uns 10 anos Tá muito diferente Cadê a calvície que tava no cabelo dele? Cadê? Desapareceu Esse ano do meu aniversário, lá na minha escola Uma colega minha chegou e simplesmente falou Ah, parabéns Que Deus lhe dê cabelo Porque quase não tem mais O que que aconteceu aqui? Só mostrou Que ele, graças a ela Foi atrás disso aí Ou seja, mulheres Olha o que que vocês estavam fazendo com os manos aí Ele só foi disfarçar a calvície por conta disso Meu, que corte é esse que custou 3 milhões de Kwanza? O risco, 1 milhão de Kwanza O corte, 2 milhões de Kwanza O que é isso? Esse é o corte do Ano Novo 2022 Ano Novo não seria nevão? Ele tá Não, espera aí, espera aí Não, espera aí, espera aí O que que é isso? Meu Meu Não, sério mesmo Eu uso melancia pra comer Enquanto uns usam pra cabeça Meu miro É o estado do Vasco É o Vasco Eu juro mesmo, juro mesmo Vai, faz de conta que ele é teu filho Chega assim em casa O que que você faria? Eu lembro quando eu pintar Tipo, pintar cabelo Minha mãe já falava que é coisa de marginal Ah, é coisa de bandido Vou pintar cabelo Eu sou, se eu fosse assim Não, vou assim Eu sou o Pabllo Scopo Esse é bala Esse aí eu faria Ai, que isso, dá um Espera aí, dá um Espera aí, espera aí Dá um, espera aí Que cagada é essa, meu? Maraba, tipo é É ar? É ar? Eu faria Pra mim é ar Tu caga com ou sem roupa? Olha a pergunta do indivíduo Não, mas eu não queria falar isso Vocês conseguem ver Um erro aqui nessas fotos, né? Vocês conseguem ver um erro aqui nessas fotos, né? Tu diz que eu dei o branco Eu não dei o ninguém Eu sou pra garantir Tipo, eu não dei o ninguém Sempre que eu falo as coisas É totalmente na piada Eu só faço piada Eu não dei o ninguém Eu sou o You are do WoW You are do Shielding Não era melhor Não era melhor ficar sem cabelo? Tipo, sinceramente Não era melhor ficar sem cabelo? Os melhores cortes de cabelo Que vai fazer você pegar várias meninas Esse é Não, eu achei o meu vídeo Eu achei o meu vídeo Corte surfistão Um Parece cortes Do Pedro Scooby Também não dá Esse nem preciso falar nada Além de ser o mais bonito Vai combinar com qualquer cabelo Corte moica O moica tá sendo um dos Esse corte moica Será um moicano? É isso Mais pedidos Nas barbearias no momento Se você quer pegar várias meninas Faça esse corte Hummm Esse corte Não, você faz esse corte aqui Não precisa falar nada É só passar o lado É só passar o lado Já vai Já vai Eu tinha lido um comentário aqui Que eu ia acabar lá E via saindo depressão Eu acho que realmente eu vou sair Não tem corte de cabelo Do meu Não tem Não tem Nesse vídeo Nesse vídeo eu vou estar ensinando uma técnica Que eu desenvolvi aqui Que é uma técnica Pra você que nunca cortou o cabelo em casa Nunca teve coragem Ou você já cortou Ficou ruim Você seguindo essa técnica Você vai conseguir fazer o corte do melhor jeito Pra fazer essa técnica Você pode estar usando um cadarço Uma fita Ah, peraí Não, peraí Eu tenho que usar cadarço? É isso mesmo? Tô cortar cabelo Tô amarrar sapato na cabeça Mano, você deve estar se perguntando Mas tá, beleza Como é que eu vou usar Um cadarço Pra fazer o degradê No que que ele vai me ajudar? Eu tô ansioso Não tô emocionado Eu tô ansioso Pra ver como é que vou deixar o meu cabelo na régua É isso que eu quero ver Qualquer coisa que você consiga botar na cabeça Ó Eu já fiz aqui a amarração, né? Você vai precisar de qualquer coisa que fique assim Não, ele tava aqui, né? Tava aqui Caramba, meu cabelo tá caindo Olha isso Olha isso Olha isso O pai tá cavu mesmo Aqui Como? Aqui, né? Ó, também tá amarrado Tá tipo, meu sangue todo tá aí na cabeça Vai explodir Tá, tá Agora tá Tá, vamos lá No começo eu não tenho muita noção de onde passar a máquina ou não Já usando o cadarço ou qualquer outra coisa nesse estilo aqui Você só vai fazer a marcação Subir um pouquinho Passar a máquina Sobe mais um pouco Passar a máquina Sobe mais um pouco Até terminar o corte Ah, tá Vamos ver se nós entendemos Vamos testar aqui Sem ele ainda nos mostrar como é que é Temos um problema aqui Como é que eu vou ver a minha cara? Como é que eu vou ver que eu vou cortar? Não tem uns pênis Os ingredientes pra tá fazendo esse corte São os mesmos ingredientes que você vai precisar pra qualquer outro corte, tá ligado? Maquininha aqui, ó Que não é segredo, né? Essa aqui já é Essa aqui já é uma lenda Tem mais de 20 anos já Maquininha com regulagem de altura Os pentes de disfarce que você vai precisar Pente 1,5 Pente 1 Essa aqui serve? O primeiro passo desse corte É você descobrir o tipo de degradê que você vai querer fazer Degradê médio Degradê alto Degradê baixo Esse aqui A expectativa é sair desse Acho que não tá cortado Família, não tá cortado Não vou cortar mais o cabelo Diminui o pente Assim? Não, 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 não Pera aí, não, não, não Que porra? Eu tirei tudo É pra tirar tudo Que porra, cadê, cadê, cadê Não, família Assim, não Nem pra ficar careca Nem pra ficar careca É pra... Estraguei meu corpo Dure que não tá assim Não, não, não A intenção não era cortar assim Pô... Solução aí no barbário É verdade Caguei tudo, caguei tudo Nengue Nengue, Nengue, Nengue Eu tô no caminho O que eu fiz? Eu caguei isso Isso aqui Eu vou arrumar Meu, cheguei aqui pra me ajudar Ai, eu tô chegando, minha vida Juro mesmo Eu já sou preto Mas agora eu tenho literalmente um buraco Vem resolver isso daqui Nossa, estraguei minha cabeça Viu, merda? Olha, olha, olha como ficou Eu tô aqui, meu Ainda pra não Família, se eu já comecei aqui também Eu vou tentar Vou tentar fazer mesmo Foda, já comecei Será que desnivelou? AAAAAAAA Meu Deus do céu Tá uma merda Não tá igual dele Por quê? Caramba, meu Eu lembrei de uma coisa Eu não vou sair de casa Assim careca Jura mesmo E aí, barbeiro chegou E aí AAAAAAAA 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 Apareci no Zé Curubu, viado Que p*** pra Zé Curubu Mas eu já acabei Aí que falta mais fazer o quê? A TURU AAAAAAAA 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 Olha que tem cabelo aqui Que era pra tá raspado, Lengue Ah, tem cabelo no cu Também ninguém raspa, né? Mas... Mas o cu é de qualidade O que dá pra fazer aqui, corte? Eu queria fazer, tipo, do Cristiano Ronaldo Qual que ele tá fazendo agora? Essa aqui Buscut Essa aí Tipo, na pegada buscut Como é que nós vamos fazer isso? Ah, vamos aí Passar a máquina 4 em cima Ou a 3 Pá Naquela pegadinha Não fazer nevô, né? Mas é que eu não trouxe as coisas Pô, vou nevô, vou virar caspa No escuro só vai dar pra ver o cabelo Não vai dar pra ver mais nada Vai parecer um vagalume, né? Vai, vai No escuro só a cabeça abri AAAAAAAA Aaaaaaaii Pá, aquele risquinho lá na sombracelha pra mostrar que eu sou marginal ai ai meu não sei o mesmo tô nossa negue olha aí negue mas eu tenho adulta outra falaram que fiz um milagre aqui qual que eu tenho o instagram aqui da o instagram família vamos seguir por favor vamos apagar por pelo arroba família família podem agradecer esse homem que tá aqui por favor ele salvou a minha vida eu tava eu tava tava assim eu tava decaído não tome 120